Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu resolvi trazer uma maquiagem um pouco mais criativa. Eu nunca filme o processo das minhas maquiagens que são criativas, tipo, que é só pra eu me divertir fazendo, não necessariamente pra eu usar em algum lugar, sabe? E aí eu achei que seria legal filmar pra vocês, quem sabe se vocês gostarem eu posso filmar sempre. E não tem muito o que ser falado assim, né? Então, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você quiser me acompanhar e podemos ir pro tutorial. Então, eu vou começar com essa cor aí, que é meio, sei lá, uma cor meio beige, alguma coisa assim, e vou fazer o fundinho da maquiagem. Essas maquiagens que eu faço assim, mais criativas, especificamente essa, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, então, sabe, eu fui meio no feeling, mas aí eu passei em tudo e embaixo também. E aí eu vou vir com essa cor que eu acho que é uma das mais bonitas dessa paleta, e vou aplicar só aí no cantinho externo, meio que nessa diagonal assim, sabe? E bem devagarinho, com a mão bem leve, eu até peguei um pincel pequenininho, tá vendo? Pra ir bem com cuidado. Como eu não tinha, assim, muito em mente a certeza do que eu ia fazendo, eu demoro um pouco mais. E esses vídeos eu sempre faço narrado, porque vocês vão ver que eu vou estar mexendo a boca, às vezes é porque eu gosto de fazer essas maquiagens ouvindo música, porque me inspira muito. Então, vira, mexe e apareceu cantando, eu acho. E aí eu aplico aí no cantinho interno, até com um pincel menor, e tá vendo? Fica esse formato interessante de maquiagem, queria desconstruir, não queria fazer nenhum formato muito certinho, muito do que a gente já tá acostumada. Queria dar uma mudada. Pra mim, isso por si só, já dava pra pôr uns cílios e terminar. Mas aí eu venho com esse vermelho, né, um vermelho mais escuro, pra dar mais escurecidinho aí na raiz dos cílios, pra dar uma certa profundidade, assim, na maquiagem, e faço nos cílios inferiores também. Eu tinha passado aquele marronzinho também nos cílios inferiores, e aí eu venho com esse rosa. Eu amo esse rosa dessa paleta, é uma das minhas cores preferidas, que eu tô amando pink. Tudo que tem pink, assim, eu tô gostando. Aí eu passo aí nesse cantinho interno e passo embaixo também, na parte toda praticamente, debaixo dos olhos. E venho com esse pigmento da MAC, que chama Christmas, eu acho, que é assim que fala. Primeiro eu vim aplicando com o pincel, mas daí não fica na intensidade, assim, que eu quero. E pigmento sempre é melhor você aplicar com a mão. E ele tava meio úmido, tá? Eu dei uma umedecida no pigmento, assim, no pincel, pra ele fixar mais e pra ele ficar também mais intenso. E com o dedo eu sempre acho melhor, porque fica mais intensa a pigmentação, você consegue regular melhor. É que aí eu tô com unha comprida, então é meio ruim. Inclusive, unha comprida me atrapalha na maquiagem. Até cortei agora, tô com elas curtinhas aqui, que me atrapalha. E aí eu volto com o pincel só pra ir mesclando com as outras sombras que já estavam no meu olho, sabe? Como se fosse uma tela mesmo, a gente vai pintando e acaba perdendo um pouco das outras cores. Então, ó, eu vim voltando com as outras cores pra deixá-las vivas novamente. Venho com esse amarelo, que eu acho que deu todo o contraste na maquiagem, fez muita diferença. Também amarelo é outra cor que eu tô amando colocar. Eu acho que fica muito lindo. E aí eu apliquei só no cantinho e bem ali meio que no arco das sobrancelhas. E eu venho... Então, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu perdi essa parte do vídeo, mas eu fiz esse traçado aí. Demorei horas e horas, sério. Porque o difícil não é fazer um, o difícil é fazer um igual o outro. Aí eu fiz com um pincel bem fininho e com os produtinhos, os que eu não mostrei aí, porque, sei lá, acho que minha câmera deu uma cortada em algumas partes. Eu vou deixar tudo aqui no box de informação, tá? E aí passa esse batom pink da Natura. Ele é super difícil de passar, ele parece aqueles batons retromáticos, sabe, da MAC? Mas, assim, a cor é linda e depois eu passei gloss por cima. Não sei por que minha câmera não gravou, mas vou deixar aqui embaixo sempre. Então é isso, essa foi a make de hoje. Se vocês gostam que eu traga essas makes mais criativas, que não necessariamente são makes, tipo, usáveis pra você sair no rolê, me fala que daí eu gravo sempre. Se não, eu só faço e tiro foto pro Instagram, que é o que eu normalmente faço, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!